Estamos no bairro de Pinheiros, em São Paulo Chegamos aqui no Pico do Batman Você está acompanhando o nosso vídeo em 4K A Isabelle mostrando pra vocês Um pouquinho da arte urbana de São Paulo Você está assistindo um vídeo em 4K em alta definição Caso você tenha uma boa internet Pode colocar aí na última configuração O que mais? E esse aí? O que é esse aí? Olha esse Esse é o que? Esse é no alto Então vamos, vamos Ela falou que é um homem com a cabeça de tijolo Aqui, ó Um pouquinho dos grafites E a arte urbana aqui de São Paulo O Pico do Batman está localizado Próximo à Avenida Henrique Schauman Pai, eu acho não O que? Eu acho não É Vamos andando Pode andar mais rápido Olha, eu vou ficar dançada Olha que bonito esse, ó Um monte de... Olha lá Fala pro pai o que são esses bichos aí Vai lá pro pai tirar uma foto Vai falando Qual o bicho que é? Esse é o que? É o que que é? Um coelho? Vai falando todos Um gatinho? Ó, se você ficar aqui O pai vai tirar uma foto bem bonita a sua Aqui, ó Pegou uma pose de princesa aqui, ó E isto Já faz uma pose de princesa Qual bicho mais você vê? Um coelho Então vai Então vai Então vai Segura-te com a cancinha Segura-te com a cancinha Segura-te com a cancinha Andando pelo beco do Batman Na zona oeste de São Paulo Região Bairro de Pinheiros Bonito aqui, ó O que mais? E aqui, ó Olha Bonito Bonito E aqui o finalzinho Do beco do Batman Gostou dos desenhos? Sim Agora já tá bom Então fala Pro pessoal deixar um like Deixa um like Mas tem que falar aqui Olha pra cá Deixa um like Então tá bom Dá tchau Tchau Você acabou de assistir Mais um vídeo do canal Aqui do Mano Bisa Estamos rumo aos 100 mil inscritos Inscreva-se e ative o sininho Venha fazer parte da nossa família Tchau 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 Tchau